Meu nome é Juliana do Carmo, tenho 27 anos, sou mãe solo de três crianças, de 10, 7 e 5 anos. Sou transista, sem poder fazer trança porque eu não tenho onde comprar os materiais, porque o centro da cidade tá fechado, então eu não tô podendo trabalhar. Há um ano eu moro com minha irmã, minha irmã tá desempregada, então no caso quem trabalha e quem bota sustento sou eu. Minha mãe que auxilia no aluguel. As contas todas aumentaram, a gente não sabe como, mas uma coisa que eu pagava 120 de luz, hoje tá vindo 190 e eu não tenho praticamente eletrodoméstico nem em casa. Por eu ser Bolsa Família, eu recebia 123 reais pra mim, pras três crianças, e agora eu consegui os 1.200. Eu consegui na entrada, mas minha irmã não conseguiu, meu irmão não conseguiu, meu outro irmão não conseguiu. Foi 1.200 dividido praticamente pra três famílias, quatro famílias. Meu filho tem sido contaminado, a gente não teve, nem conseguiu acesso a um hospital, mas ele foi infectado. Aqui o meu bairro é um bairro que a maioria das casas tem poço. Então é água ruim de ser tratada, higienizada, mas é água. Eu fico sempre imaginando se eu vou conseguir dar conta, se eu vou conseguir dar conta da saúde dos meus filhos. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos daqui pra frente. Tá sendo um peso, né? Porque a gente não sabe como é que vai ficar o pós. O medo tá todo no pós. A gente não sabe como é que vai ficar daqui a um mês, se a gente vai conseguir se apoiar ainda. A gente não sabe como é que vai ficar daqui a um ano. Legenda Adriana Zanotto